Resumo da novela, A Gata, capítulo de quarta, de 1º de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Gata, capítulo de quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Esmeralda se declara para os filhos. Ela também banha os pequenos. A Gata paparica as crianças. Rita aparece e afronta Esmeralda. A felina admite para a decrépita que está exausta. Rita fala para Esmeralda que ninguém gosta dela, ressaltando que nem Damião a visita. A exploradora coloca ideias na cabeça da Gata. Esmeralda conta para Rita que desprezará o Paulo, pois ele é o responsável pela sua desgraça. A velhota exige que a Gata lave as roupas. Rita escolhendo Esmeralda. Paulo desabafa com Lorena. A venenosa reiteira para o filho que Esmeralda nunca prestou. Ela admite para a mãe que se equivocou com a Gata. Lorena fica animada ao perceber que Paulo começou a odiar Esmeralda. A moça lava as roupas. Rita volta a sugerir que Esmeralda fale com o italiano. Inês chega no lixão, cheia de sacolas, e a exploradora estranha. Rita exige uma explicação da neta e a chacoalha. Inês admite para a avó que ganhou dinheiro de Garibaldo. Esmeralda debocha da situação. Rita parte para cima de Inês. Lorena proíbe Paulo de se aproximar da gata. O mocinho fala para a mãe que precisa confrontar Esmeralda. Lorena faz uma chantagem emocional com o filho. Ela chora e comove o trouxa. Lorena expõe o seu amor por parente. Ardilosa insinua para o rapaz que ele a matará de desgosto. Lorena sugere que Paulo se anime. O irmão de Mariana fala para a mãe que pedirá a Mônica em casamento. Lorena fica contente. Eles trocam elogios. Paulo promete a Lorena que não voltará a decepcioná-la. A venenosa comemora o sucesso do seu plano. Inês e Rita brigam. A desprezível consegue enrolar a avó. Inês dá um montante para Rita e a acalma. A decrépita sugere que Esmeralda seja igual à bandidinha. A gata tenta aconselhar Inês, que a humilha. As horas passam, e os bebês da moça ficam doentes. Rita permanece impaciente e fala para Esmeralda que não é médica. A felina pede para a decrépita ficar com Letícia, mas ela não aceita ajudá-la. Rita chateia Esmeralda. A gata não sabe o que fazer com os filhos. Esmeralda anda pelo lixão com os bebês nos braços e grita por Perla. A louca fala para a moça, que cuidará de Letícia, enquanto ela leva Paulinho para o hospital. Esmeralda decide confiar em Perla. A desbairada assegura para a felina, que não irá decepcioná-la. Esmeralda orienta Perla. A moça corre pela rua e chega na clínica. Ela fala com a enfermeira. Uma vizinha perturba Rita. A decrépita descobre que Letícia está com Perla e percebe, que ainda não viu a louca. Rita tem uma ideia. A exploradora deseja vender Letícia. Perla cuida da pequena e lembra da sua filha. A desbairada abençoa Neném. Rita tenta invadir o barraco de Perla, que sente medo. A exploradora bate insistentemente na porta da louca. O doutor examina Paulinho. Esmeralda pressiona o médico. Ambos ficam preocupados. Paulo dorme e tem um pesadelo com Esmeralda. Ele acorda e se descontrola. Mariano ampara. O rapaz fala para o irmão que segue inconformado com a sua situação. Paulo teme que Esmeralda esteja em apuros. Mas o calvo tranquiliza. O mocinho relata para Mariano que está ficando louco. O profissional da saúde conta para a gata, que Paulinho tem uma infecção no estômago. A moça se culpa pela situação. O médico aconselha a felina e ressalta, que o neném precisa se alimentar melhor. O doutor relata para Esmeralda, que ela é uma ótima mãe. Rita tenta torturar a Perla, mas a louca não abre a porta. Garibaldo passeia pelo lixão, e a velhota o confronta. Eles se alfinetam. Rita exige que Garibaldo deixe Inês em paz. Ela dá um sermão no bandido. A exploradora humilha o meliante. Ambos trocam ofensas. Garibaldo ameaça Rita. Ele percebe que a decrépita tentou atacar a Perla e insinua que irá delatá-la. Garibaldo cala Rita e volta a ofendê-la. A avó de Inês, desiste de confrontar a louca. O médico entrega uma receita para Esmeralda. Ela percebe que gastará muito. O profissional da saúde tenta ajudar a moça. O doutor ressalta para Felina, que ela não tem leite suficiente para alimentar dois bebês. Esmeralda segue preocupada com Paulinho. A jovem volta para o lixão e elogia a Perla. A desvairada admira jovem. Mônica e Lorena voltam a paparicar o Paulo. Mariano se sente preterido pela mãe. A venenosa ressalta para Paulo, que na infância ele teve intolerância ao leite que o pediatra receitou. O rapaz fica surpreso. Mônica afirma para Paulo que eles serão felizes. Rita repreende Esmeralda. E reiteira que ela deixou Letícia com uma louca. A gata dá um basta na exploradora. Esmeralda fala para Rita, que não tem como comprar um medicamento do filho. A velhota toma uma decisão e sai do barraco. Paulinho segue chorando, e preocupa a mãe. Rita procura Domênico. Ela fala para ele que a gata está sofrendo. O italiano não se importa. Rita inventa para Domênico, que Esmeralda só fala dele. O baixinho cai na armação da decrépita. Rita sugere que Domênico volte a se aproximar da moça. Ele fica pensativo. Domênico critica Rita. A exploradora relata para o italiano que a gata é capaz de tudo, para garantir o bem-estar dos filhos. A decreta tenta explorar o baixinho. Domênico admite para Rita, que ainda está disposto a se casar com Esmeralda, mas alega que a felina deve procurá-lo. A avó de Inês, garante para o italiano que a gata cairá nas mãos dele. Domênico anima Rita. Senta Vinho ajuda Esmeralda e segura um dos bebês. O mendigo confessa para Jacira, que sente saudade de Virgínia. Esmeralda crê que a ciguinha também gosta do pedinte. Virgínia pensa em Senta Vinho e sofre. Ela chora e fala sozinha. O mendigo continua aos prantos. Damião deseja visitar Esmeralda. Mercedes relata para o filho, que eles não podem arcar com as necessidades da gata. O moreno fala para a mãe, que pretende presentear a moça. Mercedes auxilia Damião. A senhora admite para o filho que o silencioso é muito bondoso. Damião deseja que o Fernando ajude a Esmeralda. A amiga de Jacira, volta a pedir para o parente não abusar da boa vontade do patrão. Damião fica encurralado. Mercedes crê que a gata conseguirá um emprego. Eles divergem sobre a situação. Mercedes insinua para Damião, que ambos são meros empregados de Fernando. O moreno crê que o misterioso terá a pena da felina. Mas Mercedes continua resmungando. Esmeralda coloca Letícia para dormir. Jacira balança Paulinho, que volta a sentir fome. Esmeralda permanece descontrolada. A gata desabafa com a protetora. Rita insinua para Esmeralda, que ela matará os pequenos. Jacira planeja pedir um favor para o amigo. Esmeralda revela para as demais, que vai procurar o Domênico. Jacira não apoia a decisão da moça. Rita comemora. Jacira tenta aconselhar a Esmeralda. A gata firma para as colegas que está encurralada. Jacira dá bons conselhos para a gata. Mas ela não volta atrás. Esmeralda decide se casar com o italiano. Rita perturba Jacira. A felina pretende abrir o jogo para o baixinho. Jacira quase tem um troço. Rita desfruta a desgraça da mendiga. Damião não consegue se concentrar. Fernando aborda. O moreno admite para o patrão que está preocupado com a Esmeralda. Fernando descobre que o filho de Augusto enganou a moça. Damião fala para o silencioso que ele precisa conhecer a Esmeralda. Fernando afirma para o moreno que também ajudará a gata. O misterioso relata para o funcionário que começará a colocar a sua vingança em prática. Augusto descobre que será processado por Fernando, e o amaldiçoa. O velho babão deseja confrontar o rival. Esmeralda vai à lanchonete e Jacira corre atrás dela. A fada sensata tenta impedir a moça de cometer uma loucura. Esmeralda abraça Jacira, e a acompanha. No dia seguinte, a felina pega o gato e fala para Rita, que tentará comover o italiano. A moça relata para a exploradora que não seguirá os conselhos de Jacira. Esmeralda afirma para Rita, que se sacrificará para salvar os pequenos. A avó de Ines garante para a moça que ela viverá como uma rainha. Paulo tem alta e volta para o seu apartamento. Mariano fala para o irmão que ele ainda precisa se cuidar. Paulo deseja voltar para casa. Mônica seduz o mocinho. Lorena deseja marcar a data do casamento do filho. Mariano afronta mãe, e a irrita. Lorena pressiona o rapaz. Esmeralda anda pelo lixão. Ela vai ao barraco, e chora. A moça pensa em Paulo e recorda a infância deles. Esmeralda não consegue parar de sofrer. Ela volta a maldiçoar o Paulo. Esmeralda sente medo de confrontar o Domênico. Mariano perturba os demais. Lorena chama Mônica para fazer compras. As loiras se despedem dos rapazes. Mariano parabeniza Paulo. O mocinho relata para o garanhão que a patricinha, é a moça certa para ele. Paulo não consegue esquecer a Esmeralda. A gata ressalta que agirá como uma leoa. Jacira deseja deter Esmeralda novamente, mas Rita não permite. Damião vai ao barraco, e deseja falar com a moça. Ele descobre que ela saiu. Damião conta para as pobretonas que conseguirá ajudar Esmeralda. Jacira desanima o moreno. O filho de Mercedes, teme que a gata cometa uma loucura. Damião e Rita discutem. Ele deduz que a jovem foi atrás do italiano. Domênico agrada os clientes. A gata surge na lanchonete e encara o baixinho. Ele desdenha da moça. O italiano se insinua para mendiga e deseja beber. Esmeralda fala para Domênico que não é boa. O patrão de Lupe, cita as virtudes da jovem. Ele pensa em beijá-la. Lupe aparece e aborda a gata. Domênico repreende o funcionário. Eles brigam. O italiano afirma para Felina, que fará todas as vontades dela. Lupe fecha lanchonete, e os deixa sozinhos. Domênico encurrala Esmeralda. A gata fala para o italiano que está com pressa, pois ele tem que alimentar os filhos. Ela admite para ele que precisa de dinheiro. Domênico desdenha da situação, e crê que conquistará a moça. Esmeralda afirma para o italiano que não quer enganá-lo, e alega que não o ama. Eles divergem sobre a situação. Domênico cita as virtudes da Felina. Ela volta a falar para o baixinho que só o procurou por pura necessidade. Domênico acaricia a Esmeralda. O italiano deseja se casar com a jovem e alega que ela terá tudo o que quiser. Domênico quase beija a Esmeralda. A gata chora. O baixinho começa a perder a paciência, e a chacoalha. Ela se arrepende por tê-lo procurado. Damião aparece e tenta entrar na lanchonete. A gata vê o amigo. Rita escolheu a Jacira e alega, que ela será responsável pelas futuras desgraças de Esmeralda. Eles voltam a brigar. Jacira fala para Rita, que protegerá a gata com unhas e dentes. A carismática sugere que há, decreta a casa Inês com Juliano. Jacira e Rita quase saem no tapa. Ambas trocam xingamentos. Jacira dá um basta em Rita. A amiga ressalta para a exploradora, que a moça é uma moça decente. Rita supõe que os filhos de Esmeralda seguirão passando fome. Domênico xinga Damião. Esmeralda intervém. O moreno parte para cima do italiano. Esmeralda desabafa com Damião. O filho de Mercedes sente nojo do pisaiolo, e o soca. Damião quase mata Domenico. Esmeralda se desespera. A gata tenta acalmar os ânimos. Domenico afirma para Felina que não quer voltar à vela. Esmeralda relata para Damião que precisa de grana. Ele tenta impedir a amiga de cometer uma loucura. O filho de Mercedes, e o italiano seguem se agredindo. Domenico pressiona Esmeralda. Damião obriga a gata a acompanhá-lo. O italiano tortura o moreno. Damião carrega Esmeralda, e faz Domenico cuspir fogo. Horas depois, Loreana, Mônica, Mariano e Paulo voltam para o médico. A ardilosa caminha pelo aeroporto e critica o março. Todos seguem a madame. Paulo pensa em Esmeralda. A gata dorme e Rita acorda. A exploradora tenta bater na jovem, mas ela impede. Rita sente ódio de Damião e acorda às crianças. A decrépita sugere que a gata vá embora do barraco. Esmeralda não abaixa a cabeça para Rita. A velhota informa a moça que não aturará o choro dos fedelhos. Rita deixa Esmeralda desolada. A decreta admite que está disposta a jogar a gata no meio da rua. Esmeralda afirma para Rita, que Damião não pode ospedá-la. A avó de Inês, segue revoltada ao perceber, que o seu plano deu errado. Rita expulsa Esmeralda da sua residência, Augusto Paparica Paulo. Eles conversam sobre Mônica. Mariano intervém. O rapaz ressalta para os familiares que está planejando seu futuro. Lorena exige que Paulo se case com Mônica. O mocinho discurse e admite para os parentes que cometeu uma loucura. Eles ficam preocupados. Paulo quase conta para os pais que se casou com Esmeralda, mas Mariano ressalta que todos já sabem de tudo. Lorena e Augusto repreendem o calvo. Mariano revela para Paulo, que o matrimônio já foi anulado. Os vilões se descontrolam. Lorena e Augusto tentam enganar o mocinho. Mariano admite para Paulo que ajudou os pais. Lorena e Augusto ressaltam para o rapaz que queriam apenas protegê-lo. Mariano pede perdão para o irmão. O pintor segue enfurecido. Augusto consegue enrolar o Paulo. Esmeralda visita Jacira. A moça conta para a protetora, que virou uma sem teto. Jacira aconselha a gata. Damião encontra as amigas. Jacira preocupa o moreno. Damião sugere que Esmeralda more na antiga casa de Mercedes. Ela fica contente. Jacira abraça os colegas. Meses depois, Paulo segue sentindo saudade da felina. Ele relembra os momentos que viveu com Esmeralda. Verônica serve o patrão. A faxineira elogia o rapaz. Ele deseja reencontrar Virginia. Paulo e Verônica conversam. O mocinho pergunta a trabalhadora, se em alguma ocasião a Esmeralda foi em a mansão. E ela confirma. Ele fica chocado. A gata cata lixo e conversa com a colega. Ela fala para Maria, que quer mudar de vida. Esmeralda relata para a amiga, que terminou o ensino fundamental. Elas sobem no cavalo. Paulo crê que está sendo enganado. Ele pressiona Verônica, e a deixa nervosa. A faxineira conta para o mocinho, que Esmeralda e Lorena conversaram. O rapaz toma uma decisão e Dora o observa. Paulo fala com Omar. Ele pede um favor para o motorista. Omar teme perder o seu emprego. Paulo tenta convencer o funcionário a ajudá-lo. Dora segue atenta. Paulo comove Omar. O rapaz afirma para o empregado que confrontará a gata. Dora procura Lorena e delata Paulo. A venenosa deseja demitir Verônica. Dora preocupa Lorena. A ardilosa segue com ódio de Esmeralda. Lorena descobre que Paulo pretende procurar a felina. A ardilosa tem uma ideia. Dora desfruta a situação. Lorena alcança Paulo. O mocinho despista mãe. Ela ressalta para o filho que ele não pode sair. Lorena engana Paulo. Augusto e Virgínia aparecem. Paulo abraça a irmã. Todos paparicam Virgínia. E aí E aí E aí Tchau.